No Algarve, mais concretamente em Albufeira, está a nascer um novo bairro. A sua edificação começou há cerca de 5 anos e em 2021, a altura em que estará terminado, terá cerca de 350 fogos. O Albufeira Design Villas & Apartments é promovido pelo Grupo Libertas. O Albufeira Design Villas & Apartments é um condomínio que junta apartamentos e moradias à volta de um grande jardim e uma piscina, aqui na Quinta da Correira, em Albufeira. A zona da Quinta da Correira é uma zona que está a 1.6 km do mar, portanto é uma zona mais recuada. A zona de expansão de Albufeira é uma zona muito tranquila. Tivemos aqui a possibilidade de criar um bairro com uma arquitetura homogénea e que se tornou, acho, uma referência e um sítio para onde os albufeirenses querem vir viver. Entre a sua oferta contam-se moradias e apartamentos com piscina e jardim. Nós temos tipologias de T1 a T4, temos terraços de cobertura, temos varandas generosas de praticamente 3 metros, que são apartamentos com muito vidro, em que se vive muito fora da casa. As cozinhas são todas abertas para a sala, com ilhas, e os quartos são quartos com chão e madeira, enquanto nas salas, já que estamos no Algarve, pusemos pavimento cerâmico. As moradias são de design moderno, têm salas com pé direito duplo, muito vidro, muita simplicidade nas linhas, umas pedras típicas do Algarve para adornar as fachadas e às vezes a utilização do terraço de cobertura também para o usufruto do proprietário. São todas com 3 quartos e têm 160 metros quadrados de área de construção, e depois têm todas um jacuzzi ou uma piscina e têm também uma garagem, algumas delas, subterrâneas. E já foram entregues aos proprietários, entre os quais se contam portugueses e estrangeiros, cerca de 120 casas. Sendo esta uma zona de veraneio, com o mar a menos de 2 quilómetros, estas habitações foram desenhadas para terem uma relação privilegiada com o exterior. A compor o cenário está a presença de uma piscina privada. De linhas contemporâneas, neste bairro de design, privilegiam-se os materiais locais, como a pedra. Sendo esta uma zona de expansão da cidade, está projetada à criação de serviços de proximidade. Para férias ou primeira habitação, estas casas tiram o máximo partido do sol e do bom clima algarvio.